Vamos lá, pare o que você está fazendo. Olha que interessante o que eu tenho aqui hoje. Uma guitarra muito clássica da marca Shelter Nashville. A Shelter Nashville é uma das guitarras mais vendidas da Shelter, com seu braço aperolado, muito bonito aqui, muito lindo mesmo. E aqui está ela, Shelter Nashville. Vamos falar um pouco dessa história dessa guitarra aí, vamos contar um pouco aí sobre a Shelter, Shelter Nashville. Então, é uma descrição agora. Guitarra com corpo em basso wood, braço em maple, captação humbunker. Nashville, uma das guitarras mais vendidas da Shelter, tem sua inspiração na capital e também a segunda cidade mais populosa do estado do Tennessee. Apelidada de Music City, Nashville acolhe muitos produtores do mundo inteiro, músicos e produtores, né? Por ser um dos mais importantes centros da indústria fonográfica dos Estados Unidos. E aí, desse lugar veio Jack White, The White Strips, Roy Orbison, Kings of the Lion, Paramore, Johnny Cash, The Black Case, Light Richard e o grande Jimi Hendrix. Precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Esses músicos são fantásticos. Vieram deste lugar. Então, aqui está ela. Vamos visualizar ela. Está só com uma corda. Vai precisar passar por reformas. Mas eu gosto de pegar assim, desse jeito, e depois dar um grande talento a todas as peças de coleção, né? É a minha primeira guitarra, vou falar. Vai marcar a Shelter Nashville. E eu não poderia deixar de estar apresentando para os amigos aqui, né? É um prazer estar fazendo este vídeo mostrando essa linda guitarra Shelter Nashville. Uma das guitarras mais vendidas da Shelter do estado do Tennessee. Aí está ela. Então, vamos dar mais uma visualizada nela, né? Vai precisar passar por limpeza, mas é linda essa guitarra, né? Linda, linda mesmo. Muito linda mesmo. E aqui está ela, hoje, na minha coleção. Como falei, a primeira guitarra da minha coleção aí. Está indo aí, vai ter que ser colocado o seu encordamento. E dar uma lustrada nela, vai ficar muito bonita. E depois, vamos lá. Eu não toco guitarra, vou entrar numa aula de guitarra para estar aprendendo aí. Gosto muito do Dary Streets, de vários guitarristas aí, né? Que fazem sucesso. Eric Clapton, né? E é isso aí. Hoje, um vídeo especial para vocês apresentando a Nashville. E como eu sempre falo, a história continua. E você faz parte dessa história. Deixa a tua curtida, teu comentário e compartilha. Vamos levar esse vídeo adiante. A muitas pessoas possam conhecer a Shelter Nashville.